E essa motivação deles ali é bacana, né? Porque eles incorporam, né? Sim, e as profs mais ainda. Eu tenho profs que nem aqui, porque elas gostam da migração. A gente chegou à conclusão de que a gente gosta. Quando a gente retornou com poucos alunos e a gente viu que a escola estava quieta, a gente chegava, não podia ter sala do professor. Triste, né? Nada. A gente diz, nossa, mas precisa ter. Não tem aquele barulho da sala de aula, do ginásio, não tem. Não é escola. É. Tanto que hoje eu estou aqui, mas eu tenho duas profs costurando. Eu tenho duas profs que estão lá colando as estrelas. Se preparando. Sim, a prof. Vanderlei é uma que compartilha bastante todos os nossos histórios da escola. E tu pode ver que tem profs. Eu tenho o prof de educação física, querido, que virou um marceneiro. Sim, é uma ajuda de todos os profs. É uma união geral. Sim, e as crianças hoje, quando mostraram para nós os playbacks, porque todas gravaram as músicas. Todas. Então, algumas vão ser colocadas nas sacadas, porque não cabem todas, né? Porque é uma turma de 25, 26. Então, algumas vão ser sorteadas, umas ficam em cima e uma embaixo da sacada. Mas todas vão cantar no playback dentro da atividade deles. É legal. E no final, então, vai ter o nascimento do Jesus. No final, sempre uma tradição da João Grandene, tem a música final. Que eles ensaiam, além da música da turma, eles ensaiam a música final. E a gente conseguiu, esse ano, preparar os fogos de artifício. A gente vai ter os fogos de artifício no final de tudo. E essa motivação, porque a gente sabe que o dinheiro é escasso. Pais e mestres, aquela busca de recursos, né? Vocês fizeram algumas coisas bacanas. Tem em cima da mesa aqui um convite muito bonito, né? Esse é o... fica de recordação, né? Fica. É muito bonito e criativo. Isso tudo tem custo. E qual é as promoções que vocês fizeram para buscar recursos? A gente faz algumas promoções como lanche especial. Mas a gente procurou bastante amigos, patrocinadores. Os patrocinadores. Sim, coisa que a gente... Os pais ajudam a buscar, né? Os pais. O comércio. O comércio da redondeza do bairro. Alguns amigos dos professores também. Então, esse ano, a gente ficou muito contente. Porque teve anos que a gente lutava mais para conseguir. E esse ano, talvez a pandemia, alguma coisa boa também tem que ter ficado, né? E a gente conseguiu vários parceiros. Vários parceiros na escola. A cidade é... por sempre foi, né? Muito solidária, né? Ainda mais agora. Com criança, todo mundo se comode, né? É uma coisa bacana, né? E é um ensinamento. É uma rotina que eles adquirem. Uma responsabilidade que é bom para a formação deles também, né? Sim, e depois assim, o cuidado com as coisas da criança, do aluno. Como a gente diz, ele tem que se sentir pertencente à escola. Quando ele se sente pertencente, ele vai gostar, ele vai respeitar e ele vai cuidar. Então, quando a gente fala do espetáculo do Natal para eles, nesse a gente começou a preparação em agosto. Nos outros, a gente já começa em fevereiro, março. Porque aí se reúne numa reunião pedagógica, se faz toda uma comissão. E aí se define, bom, o que a gente vai trabalhar? Vamos trabalhar em qual tema desse ano? O que nós vamos fazer? Porque até para nós, esse espetáculo vai ser uma caminhada. Então, vai ser um espetáculo de que a plateia, contrário do que os outros, a plateia vai ter que caminhar. Nos outros, a plateia ficava sentadinha. E era só as crianças. E agora não, a plateia vai junto.